O Pantaneiro O Evangelho O Evangelho O Evangelho É a vida sofrida. Pantaneiro, vou falar pro senhor... O Senhor viver nesse pantanal Tem que ter coragem de fibra porque o pantaneiro é pantaneiro. Às vezes as pessoas pensam que a gente vive aqui e falam que vida boa que você leva, mas é sofrida, é uma vida sofrida. É uma vida de... tem que ter raça, tem que ter coragem. É bicho, é animal peçonhento, é mosquito. A pessoa vê nós sorrindo, pensa que a gente é carneiro, mas não é, não. A gente sofre para viver o dia a dia, viver o dia a dia. Você fala que aquele cara lá está isso, aquilo, mas não sabe que à noite ele pesca, de dia ele vende o peixe para sustentar a família. Você não sabe que aquela dona faz um artesanato para vender, para poder ganhar o pão de cada dia. Não é assim, o Pantanal é dificultoso, mas só que é um lugar gostoso de viver, é fartura. Mas tem que saber viver, tem que saber viver. Uma estrada abandonada, rodeada pelo rio Paraguai, e por duas grandes baías. Nesse cenário, vivem os moradores da área de proteção ambiental Bahia Negra, que em 2010 se tornou a primeira unidade de conservação de uso sustentável do Pantanal. Toda área protegida deve seguir um plano de manejo, que determina as regras específicas para sua conservação. No caso da Bahia Negra, o plano de manejo agrega preservação ambiental, ecoturismo e sobrevivência de comunidades tradicionais. É uma vida simples, né, de gente muito simples, né. Aqui as famílias vivem da pequena cultura que tem, então colhem, pescam no rio, tem peixe em abundância ainda para comer, né. Você vai aí na beira do rio, você pega um bagre, você pega uma sardinha, eu e minhas crianças chegarem no final de semana, vamos pescar sardinha para fritar, para comer, vamos, comer com arroz. Então é fase, né, tem fase de boa, mas de falar assim, que é um lugar ruim, não, de jeito nenhum. Muito gostoso, bom para se viver. É melhor do que na cidade, porque na cidade, onde você vai? Sair, que nem eu tenho as duas crianças, sair para ir pescar na beira do rio. Eu pego os dois aqui, no final de semana nós vamos ali, nós pegamos bagre, nós pegamos sardinha, e eles adoram, gostam. Para eles são farra, são pescaria, mas na verdade não, é o alimento que nós trazemos para casa. A maneira como as nossas crianças vivem lá é completamente diferente, porque lá não tem wi-fi nem celular, né? Não estão ligados diretamente na internet, né? A tecnologia é muito pouca lá, né? O pessoal vive mais naturalmente, porque a maioria dos moradores lá são poucas coisas que compram na cidade para complementar, né? Porque ela planta, ela colhe, né? Tem a sua horta, né? E come muito peixe, né? Peixe tem bastante. Não tem esses peixes grandes, chamado pintado, pacu, mas outro tipo de peixe é abundante. É abundante ainda no rio Paraguai. A piranha, o bagre, o pacupeva, né? São peixes que são de tamanho pequeno, mas que você pega e pega bastante. O rio Paraguai e as duas baías fornecem alimento e são responsáveis pela manutenção da vida na região. Mas apesar da abundância de peixes no quintal de casa, a grande quantidade de água ajuda na reprodução de um animal perigoso que ataca em grupos numerosos e aterroriza a vida da população. Como que é a vida aqui? Hoje a nossa vida aqui não são das boas nem também das piores, né? Porque você vê, nessa época, a gente enfrenta essa mosquitada, né? E é muito ruim. Aí é terrível, hein? Na época de mosquito aqui, você não aguenta, não. É muito mosquito mesmo, você não aguenta. Aqui você tem que estar bem protegido mesmo. E essa época é triste, guri. Essa época é muito mosquito e você tem que se esconder do mosquito, porque é de noite. Aí a gente tem que ficar mais trancada dentro de casa, orcegada, porque tem. É muito mosquito que você não aguenta mesmo, é demais. Como nós estamos aqui, você não pode, você não aguenta. É, parece a nuvem, assim, de mosquito. É muito mosquito. O povo sofre nessa época aqui, por exemplo, e eu ainda tenho aqui essa varanda com uma telinha, né? E muitos que não tem. Lá pra frente, tem gente que não tem isso aqui. Sofre com mosquito. Quando você está no ar-condicionado lá, está todinho, está fogado, né? Aí, diferente. Agora, poxa, que sofrimento pra gente. Isso, isso é que é triste. A cada situação que a gente passa aí, ó, vontade de chorar. A sua casa aqui é de zinco. De zinco. De zinco. Qual que é o problema maior de zinco? O problema maior é o calor. Tirando o mosquito fora, que esse é o grande problema, é época. Mas é o calor, é bárbaro. Não aguenta. É forno, um forno, um forno quente, que é ventilador, é direto. É um pouco desumano até mesmo. É, é até desumano, isso que o rapaz falou. Ele não aguenta, é uma tristeza. Pobre, o senhor sabe. Pó, eu vi você aí. Eu ganho uma roupa, eu ganho uma cozinha pra ver de ganhar da dona. Minhas coisinhas que eu tenho, é tudo é ganhado, porque a gente não pode comprar, né? O dinheirinho meu é de aposentadoria, meu marido que me aposentou. A pessoa sai de salaria só pra comer. Só pra comer, porque a gente não pode comprar nada. O que compra ainda é extrato com a chuva, né? Aqui é feio. A dona Júlia já viu como que é. Tem chovido muito, a mãe? Tem chovido. Aqui pinga tudo, meu filho. Aqui, tudo, tudo. Aqui chove, tem que jogar lona pra não... Meu coxão tá até no prástico. Aqui tudo, aqui pinga. Tem que defender tudo aqui, geladeira com tudo. Aí roupa tem que tapar com o prástico, porque é água, água. É assim como você vê. Em cima do fogão pinga, eu tenho que descer aqui. a cozinha daquele jeito ali que você vê. E esse temporal que deu, essa parte aqui suspendeu tudo pra cima. Eu achei que ia gabar com as minhas coisas. Falei, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, porque a gente não tem nada, só tem isso que tá aqui. Gabar é difícil pra mim, né? Desse jeito. Só não pica no banheiro, porque é laje. E a gente corre pra lá quando o tempo tá feito. Já cheguei de dormir com ele na cadeira lá, porque a cama choveu a noite inteira, não tinha como você dormir. Aqui, quando chove aí, ele põe uma cadeira aqui, eu sento. E outro ele põe ali, aí eu ponho a perna no colo dele, assim que nós conhece. Amanhece, se tiver até 5, 6 horas, nós estamos sentados aqui até acabar a chuva. porque a gente não pode deitar na cama, porque você molha tudo. aqui é o nosso canto de nazer no tempo de chuva. Eles moram aqui, que são famílias oriundo das enchentes, né? Aqui, o Pantanal é um fenômeno, então tem, veio assim uma cheia muito grande, né? E daí vieram essas famílias do Pantanal. São famílias tradicionais que nasceram e viveram em várias regiões aqui do Pantanal, né? Eu nasci aqui na APA, né? Nasci aqui, ali onde era antigo Cinturão Verde, né? Porque agora é APA, né? Mas na beira da Bahia mesmo. E sempre gostei de estar nessa vida, né? Na vida do campo, do mar, da plantação. Aqui no Pantanal, a gente tem muita história, né? Aqui mesmo, no sítio aqui, aconteceu assim, de estar o tempo chovendo assim direto, muita chuva, né? E a gente, eu estava com as minhas galinhas tudo ali, e tinha o galinheiro pequeno, onde ficava a galinha, com os quatro pintinhos, e nós levantamos, eram umas seis horas da manhã, e ele, o meu esposo, foi dar a comida para a galinha, e quando nós saímos lá para fora, que ele olhou assim, a sucuri estava dentro do galinheiro, ela já tinha engolido a minha galinha, com os quatro pintinhos, ela estava enorme, cheia que ela estava lá dentro do galinheiro lá. Mas é da natureza, né? A gente vive aqui no Pantanal, a gente está previsto a ver, isso daí todos os dias, né? Perdi meu cachorro, eu perdi dois cachorros, uma com uma cobra, uma boca de sapo, com rabo branco, que picou a cadela da minha princesa, e a sucuri levou o pituxo, que era o meu cachorro piloto, o puno que eu tinha, a coisa mais linda do mundo, brabo. Ah, eu vou fazer o maior medo, eu vou pegar meus bichinhos. Aqui a mais danada é essa aqui, a Biscate, essa aqui, ela é a mais terrível. Os outros até danada, mas ela quer brejo, e põe água ali, mas ela quer descer do brejo. Vai deitar. É assim, né? Não quero perder eles, mas tem que estar aí em cima, senão o sucuri come mesmo. O sucuri aqui pega, não tem jeito. Agora eles tão grandes, veio pequenininho pra mim aí. Nessa mamadeirinha aqui, que eu criei meus bichinhos. É muito eles, né? Ah, você é um filho pra mim. Deus que Deus, eu perdi um bicho desse daí, acaba minha vida. Deus que me diga. Aqui o que nós temos muito medo é da boca de sapo. Boca de sapo tem, e nós temos muito medo, a gente cuida muito. E elas entram dentro de casa, por qualquer buraquinho, ela entra. Aí eu tava deitado com minha mulher, e escutei o barulho. Levantei, bati lanterna, cobra no pé da cama, de pézinho. Aí dentro de casa, de pézinho. Quando eu passei, a mão, ela correu. A pessoa é picada, e geralmente a maioria morre. Mas tem muita história, muita história mesmo. A onça mesmo, aqui pertinho, aqui do lado, na piúva ali, ela catou o cachorro daqui. Era umas 5 horas da tarde por aí. O cachorro começou a latir, latir no mate, e meu guri tava chegando. Aí o vizinho de lá que gritou, olha a onça por aí. Mas até então, a gente achava assim que ela andava, mas jamais ela ia vir bem perto, né? Da gente assim. Mas ela arrastou o cachorro, e quando nós saímos, ela já tava atravessando com o cachorro, já na boca, já pro outro lado. eu tenho muito medo dela. Aí quando ela passou aqui, tá bom, mas até hoje eu não saio aí fora, de noite, no escuro, não, eu tenho medo. Eu pescava na beira do rio, só eu e Deus. Eu não tinha filho, eu pegava minha chumadinha, minha coisa, e ia pescar, saía lá, jogava minha linhada, e ficava pescando. Hoje em dia eu não faço mais isso. Eu tenho medo. Estou pescando, e ela aparece, e aí? Esse medo da onça pintada, aqui no Pantanal, e em outras regiões, onde a produção de gado acontece em larga escala, principalmente quando pensamos no Pantanal. A produção pecuária no Pantanal tem pouco mais de 200 anos acontecendo. Então, todas as pessoas que tinham um contato mais próximo com a onça pintada, eram principalmente pecuaristas. E a onça pintada sempre foi um prejuízo, causava prejuízos para os pecuaristas, porque abatia o gado. Quando esses produtores vêm para a cidade, ou o funcionário dele, o peão da fazenda, vem para a cidade, ele acaba contando a visão dele sobre o animal. A onça pintada é um animal perigoso, a onça pintada é um animal que traz risco de vida, enfim. Então, a cultura em cima da onça pintada, principalmente no Pantanal, ela se formou a partir disso, do medo, do prejuízo que essas onças pintadas causavam, principalmente para os produtores rurais. assim, eu não sei qual seria a minha reação de ver a onça bem de perto, eu já vi ela de longe, mas de perto nunca, né? Então, todas as pessoas assim não têm, acho que é pelo histórico que come gente, que ela avança, não sei o quê, porque é das histórias, né? Eu acho que todo mundo tem receio, assim, de se reencontrar com a onça. Geralmente, quando você encontra uma onça pintada no Pantanal e tem a sorte de observá-la, porque a maioria das vezes você não consegue observá-la, mas ela está te vendo, ela te olha, se você não se torna uma ameaça, não grita, não avança o limite que ela te impõe, ela vai te olhar e vai embora. É o comportamento natural da espécie, cientificamente comprovado. É que nem eu estou falando, você tem que respeitar o espaço dela, né? Porque ela está, bem dizer, ela está no lugar dela ali, né? Então, muitas vezes, a gente que invade ali, né? Então, assim, a partir do momento que você está ocupando, está convivendo, coexistindo com esse animal na natureza, você tem que ter o mínimo de noção do que fazer, de como se comportar nesse ambiente. É, deixei de sair à noite, né? Porque eu sempre ia na vizinhança à noite, tranquila, só com uma lanterna, né? Porque eu ia sozinha pescar ali, que é perto daqui, né? Mas já não faço mais isso, porque eu tenho que atravessar essa mata ali, né? Escurece, escureceu, escureceu. A noite é sinistro. De dia você está vendo, a noite. A noite é o fervo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje um novo dia renova a esperança de harmonia para a comunidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A boa relação entre alguns moradores ameniza as dificuldades. Mas para garantir que esses momentos continuem acontecendo, é preciso proteger esse bioma rico em biodiversidade e responsável por formar a maior planície inundável do planeta. Eu acho que num cenário do nosso país de falta de respeito com o meio ambiente, de exploração, de crescimento econômico, sem pensar no desenvolvimento sustentável, as unidades de conservação, as áreas protegidas, elas são a nossa garantia de preservação do ambiente. De que mesmo que, sei lá, infelizmente, mesmo que tudo seja destruído, a unidade de conservação é a garantia que aquele local não vai ser. Então, a gente ter áreas protegidas, a gente está garantindo a sobrevivência humana. É, porque, assim, se você mora no Pantanal, você mora onde tem uma beleza ali que a gente mesmo se espanta, né? Então, você tem que preservar aquilo ali. É a coisa mais importante, né? Que é o que a gente mais quer. A gente quer viver, a gente quer viver com qualidade. A gente quer que os nossos filhos, os nossos netos, não tenham problemas com água, por exemplo, de acesso a recursos, né? Que eles tenham saúde, que eles sejam felizes. E a garantia disso é a proteção ambiental. Então, a gente tem que ter consciência também que, se a gente não cuidar, tudo isso se perde, né? Que é o Pantanal, né? É onde a gente vive. Que você tem que cuidar. Se a gente não cuidar, está arriscado daqui a um tempo, a gente não vê mais isso. Ou a gente, ou então os netos da gente, né? Os filhos da gente, não vai mais ver isso daí. Que é a natureza, né? Que é tão bonito, que é os animais, que é as árvores, que é as plantas, né? Que é a natureza, né? Que é a natureza? Que é a natureza, né? Amém. 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 E aqui mesmo onde a gente está, é uma área turística que vem muito turista de fora, muitas pessoas de fora que se encantam com isso daqui. Lá eles não têm nada do que nós temos aqui, sabe? Eles querem pisar no chão, você está me entendendo? E aqui tem chão. Então eles gostam de ver, a gente vê que eles gostam de vir aqui sim, para ver essas coisas, sabe? Continuar, porque lá na cidade é tudo asfalto, sabe? E aqui não, a gente vê que tira, a pessoa chega e tira sapato para a boca, fica esfregando o pé no chão, né? Quando vamos pensar aqui para o potencial da APA Bahia Negra, principalmente hoje um turismo que tem crescido muito é o de observadores de aves. E essa região tem um potencial muito grande. Todo passeio que você for fazer aqui até o final da área, você vai ver uma quantidade enorme de rapinante e também de mamíferos. Então são espécies do Pantanal que elas ficam num local, a gente consegue ter uma boa visualização. Através da estrada da APA Bahia Negra, a gente consegue visualizar bem os animais, principalmente as aves. Então tem uma vocação muito grande para o turismo de observação de aves. E essas informações, principalmente, quando você pergunta para os próprios moradores, eles sabem todas as espécies que ocorrem aqui, sabem da importância de manter essas espécies aqui. Tem o veado, passa o porco do mato, a cutia. Aqui tem capivara, tem jacaré, tem tamanduá, bandeira. E principalmente na época da cheia, que as águas impõem um limite para a ocupação humana e também dessas espécies. Então acabam que os seres humanos e a fauna silvestre utilizam das mesmas áreas para se locomover. Então a observação dessas espécies fica cada vez mais fácil. Isso pode atrair mais pessoas para estarem aqui, para viverem essa experiência no Pantanal. É um lugar novo, recente. Aqui o pessoal nunca ouviu mesmo falar de uma APA, de uma área de preservação ambiental. Que ela tem que ter um outro olhar, onde as pessoas vão ter que cuidar. Porque se não, se não cuidar, vai acabar todas as coisas, as coisas bonitas, belas do Pantanal. Então é isso, a gente quer um turismo consciente naquele local. E essa é a ideia. Que aquelas pessoas possam viver daquilo também. Então que o turismo seja uma forma de subsistência daquela comunidade. Que aquelas pessoas não passem mais nessa cidade. Cada vez mais estudos demonstram que o contato com a natureza melhora a sua qualidade de vida. Porém um contato consciente, onde você valorize estar. Você sinta que você faz parte daquilo ali. Somos todos devedores dessas águas, como o Manuel de Barros dizia. E somos todos devedores ao planeta. Nós devemos cuidar do planeta. O planeta que nos dá um lugar para estarmos, uma casa. Nós devemos cuidar disso. E cada vez mais as pessoas têm sentido isso. Nós estamos com o objetivo de tocar o coração das pessoas. Tocar e despertar a essência das pessoas. Que é a conexão com a natureza. Uma conexão onde pode ter a natureza ligada ao Wi-Fi. E a todas as outras conexões que o homem inventou. Mas que essas outras conexões sempre sirvam como um modelo para despertar a nossa conexão maior. Que é a conexão com a natureza. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Manuel de Barros É, eu vejo assim a vida no Pantanal. Eu já conheci a profundeza do Pantanal, né? E o Pantanal é muito lindo. Tem lugares ali no Pantanal que a gente acha que só viu em filmes, né? Não tem dinheiro que pague, não. Eu falo, não tem dinheiro que pague, não. Se acordar, você ver assim... Já escutar os passarinhos cantar, você ficar nesse ar livre assim, é bom demais. Agora, a vida de quem vive lá no Pantanal, ela tem vários tipos de pessoas que vivem no Pantanal, né? Tem aqueles que tem o dinheiro e os que não tem nada, né? Que são empregados, né? E aí, é uma vida diferente, né? Qual foi o... algum dia que você lembra assim, que foi o dia mais difícil que você teve nessa vida? O dia mais difícil da minha vida foi quando eu saí do poder do meu pai, da minha mãe. Minha afinada mãe, que Deus o tem. Foi o dia que eu fui pra domar cavalo. Eu fui judiado. Mas eu aprendi. O senhor pensa no cavalo chegar de morder o pé. Chegar de pular, pra cá e pra lá. Cair sentado assim, igual um saco, aquele sapo sem cadeira. Levantar e montar de novo, senão não tinha o direito do almoço. Eu fui criado assim. O capatai falava, pega aquele lá, você tem que ir. O capatai falava, pega aquele lá, você tem que ir. Se não for? Se não for, você não tem o direito do almoço. E se cair, monta de novo. Se cair, monta de novo. Eu acho que, acima de tudo, você tem que perseverar, né? Você tem que perseverar. Que não é fácil. Você tá no meio do Pantanal, você vai enfrentar mosquito, você vai enfrentar muita coisa, né? Você vai plantar, você vai colher, né? Você vai sair, você vai pegar seu peixe. Então, tudo isso. Acho que você tem que persistir, né? Você não pode desistir dos seus sonhos, né? E eu penso assim. É, tem muitas pessoas na cidade que muitas vezes ela ainda até ri da gente que mora aqui no mato, né? Chama até a gente de caipira, né? Que mora no mato. Mas, muitas vezes, a gente que mora aqui no mato ainda se sente muito mais feliz do que qualquer uma pessoa dessas que caçou da gente lá na cidade, que fala que a gente aqui é sossegado, né? Eu não ligo, não. Esse tipo de coisa não incomoda? Não, eu não. Não me incomoda, eu tô vivendo bem, tô tranquila. Porque eu vou incomodar com o que tá falando, que os outros pensam, não me interessa. Se eu vou ligar porque os outros, ah, falou de mim ou porque tô... Não, de boa, eu não ligo, não. Que eles nunca desprezam nós. Que o olhar e o coração deles seja sempre voltado. E a hora que eles precisar da gente, estamos aqui de coração, de braços abertos pra receber. E mostrar pra eles, não como orgulho, mas como um amor fraternal. Que a gente aqui estamos no Pantanal. Que nós somos tudo filhos de Deus. E nós somos todos igual. Tchau. Música 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 Música